TV Artilheiro É muito ruim você jogar a última rodada Ter que depender dos outros resultados Nossa equipe vai focada, a gente trabalhou a semana toda O Lisca sabe muito bem o que fazer O que armar pra gente surpreender o adversário fora de casa Você vai ter aquela condição de atacar E sem o Ricardinho Quem é que vai cooperar com você ali do lado direito? Então, o professor me deu total liberdade Pra jogar, mas sempre com a organização ali atrás Nosso time bem compact O Siloé que vai me ajudar ali pelo lado O jogador de velocidade Marca bem, me ajuda bem E vai nos ajudar no ataque também Que a gente vai ganhar muita força lá na frente Ontem vocês testaram mais alguma formação Em relação a esse jogo sem o Siloé? Não, o professor testou várias formações Várias que ele pode usar num jogo Como esse jogo difícil, né Ele pode precisar ali no momento Qual ele usar, espero que dê certo E a gente possa sair com o estado positivo Ele falou pra nós que usou o Ricardo Conceição Ontem um pedaço, um pouco do treino, né E aí quem que chegaria do teu lado sem o Siloé? O Ricardo Conceição é um jogador De marcação ali Eu acho que o professor me avançaria mais um pouco à frente Fechando numa linha de quatro ali atrás E eu mais um pouco avançado Deixando o Charles mais ali na lateral Segurando mais ali atrás E levaria eu mais à frente Na segunda linha de quatro mais acima Acho que seria mais ou menos isso Amanhã o Cametá tem Boa Esporte e Macaé Não dá pra pensar assim O que o Ceará vai fazer na última rodada O que ele vai precisar na última rodada Sem passar por esse jogo, né Se houver um empate Ou uma derrota do Macaé O Ceará já vai depender de si Na última rodada de qualquer forma Se o Macaé vencer Aí vocês precisam fazer pelo menos um ponto Contra o América Mineiro Verdade mesmo Vocês dão uma olhadinha e secam? Com certeza Até porque Todo mundo sabe que é muito difícil Ganhar o América ali dentro E secando o Macaé Perdendo seria Mais um Iniciativa a mais a gente A gente iniciar jogando mais tranquilo Com mais Posse de bola Tocar a bola e virar o jogo A gente Pressionado a gente já vai Atacar mais o adversário Fora de casa Que isso é É difícil Eles tem uma equipe que marca bem Rápido na frente E a gente tem que entrar sempre concentrado Mas com certeza a gente vai secar Você está ao vivo Recado pro torcedor Será que te ouve E que hoje manda mensagens pra nós E diz Olha Tiago Camentar Nunca critiquei Mensagem pros torcedores Não Eu quero dizer que a torcida alvinegra Não é que pode ficar tranquila Pode ficar tranquilo Que o Ceará não vai cair não TV Artilheiro